A manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, na reabertura dos trabalhos do Congresso, indica que ele optou por se aliar à bancada bolsonarista na luta por fatias cada vez maiores do orçamento em forma de emendas. Para o comentarista João Caires, a questão é como a articulação política do governo conseguirá lidar com a situação. Vejam só, comentei aqui sobre o fim do recesso do Congresso Nacional, das várias pautas que o governo tem, medidas provisórias e tudo mais para essa discutida, e fomos surpreendidos pelo discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, que fez algo provocativo com o governo, com o executivo, falou várias coisas e a gente tem que pegar a raiz disso, de onde começou, quem não lembra de Eduardo Cunha, com as pautas bombas para prejudicar a presidenta Dilma. Agora Arthur Lira, que o ano passado até que se comportou, parece que esse ano ele quer se aproximar dos bolsonaristas, por quê? Ele quer eleger um sucessor, um sucessor que assuma a presidência da Câmara no lugar dele e ele continue operando também. Para quem não sabe, a filha de Eduardo Cunha foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro. E Eduardo Cunha está em Brasília. Quem de fato é o deputado? A filha ou o pai? Eduardo Cunha continua mandando, assim como Lira estava junto com ele. Então, o que eles querem? Um discurso de dizer que o orçamento é do povo? É um absurdo. A Constituição prevê várias coisas lá, inclusive, nas questões do Legislativo, do Judiciário, mas é o governo que executa o orçamento, até porque o povo elegeu o Executivo também. E o Executivo tem esse papel, o papel de fazer obras. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi o seguinte, como ele não tinha um governo fraco, ele não tinha poder na Câmara, ele foi inventando coisas, o tal orçamento secreto, as emendas e tudo mais. Assim, um orçamento bilionário que não tem controle, que a gente não vê justificativa, não tem prestação de contas. A gente viu um escândalo que aconteceu, inclusive com o próprio Arthur Lira, de emendas beneficiando empresas, de amigos, de compadrios e tudo mais. E eles não querem perder isso. Não dá para o governo federal, não dá para o povo brasileiro aceitar esse tamanho bilionário de emendas para parlamentares. Emenda essa que nem sabemos para onde vai. Diz que é para isso, diz que é para aquilo, mas sempre beneficiando um amigo ou outro, uma empresa ou outra. E a gente viu vários escândalos acontecendo. E, infelizmente, a grande imprensa que poderia estar de olho nisso, poderia estar criticando a postura do presidente da Câmara, fica procurando fazer futrica com uma fala ou outra do presidente Lula, tenta tirar de contexto certas frases, tenta ao mesmo tempo cortar a fala para dar entendimento de outra. Lamentável essa imprensa grande que nós temos. E aí, Arthur Lira vai surfando. Então, será um ano difícil de negociação com o Congresso. Vamos ver como o governo, a articulação política do governo, consegue lidar com Arthur Lira e os demais deputados que fazem oposição.